E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta eu sou o Fabrício e hoje mais um review para vocês aqui no canal mas antes vamos aquele bate-papo rápido abril é o mês de aniversário do Aftermath e meu amigo se você for assinante do PicPay tem sorteio de jogo toda semana quarta-feira agora já vamos sortear um Cave vs Cave para todo mundo que é apoiador independente do nível todo mundo vai ter um número para sortear e levar o jogo para casa e se você for apoiador do nível compadre do brother além dos sorteios semanais vai participar de um sorteio no final do mês de um Game of Thrones board game maneiríssimo para comemorar a volta da série que rola agora dia 14 então na descrição do vídeo tem o link para o PicPay escolhe um dos planos ajuda o Aftermath e de quebra pode levar um jogo para casa eu não posso deixar de agradecer os nossos dois patrocinadores a estante 42 que inaugurou sua loja sexta-feira passada agora foi sucesso absoluto bombou fica num ótimo ponto na Tijuca ali na Conde de Bonfim a cinco minutos do metrô de São Francisco Xavier na descrição do vídeo tem o link da loja para você ficar por dentro de tudo e também da turnos que tem os materiais maneiríssimos sobre os jogos de tabuleiro como porta dados de couro irmão que fecha no cantinho tu abre guarda na caixa maneiríssimo monte de camisa tá voltando uma parada que todo mundo queria que são as bolsas e vai ter lançamento exclusivo aqui no Aftermath segura onda que já tá chegando sacou caneca de maneiríssimas enfim vamos dar moral para quem dá moral para o seu criador de conteúdo favorito beleza na descrição do vídeo tem um link para turnos.com.br vai lá dá uma olhadinha e só vamos e outra coisa importante se você ainda não segue o Aftermath no Instagram corre lá vai ter sorteio de ingressos para o Diversão Offline que acontece agora no final do mês em São Paulo meu amigo vai ser maneiro vai ser uma ação bacana já fechei um esquema bacaninha com o pessoal do Diversão Offline vai ter sorteio de ingresso já já mais informação mas isso tudo via Instagram então se você não segue o Aftermath no Instagram vai lá procura por Aftermath BG e segue a gente chega de bate papo e vamos falar do jogo de hoje que é esse aqui ó Tickerion Legends of Illusion lançado no mercado pela Mind Clash Games que é uma editora que eu tenho um respeito absurdo são três jogos já lançados e são jogos maneiríssimos cara o Cerebre que eu gosto muito e foi meu jogo 500 e o Anacrony que é um work placement meu amigo que sensacional tem uma mecânica de viagem no tempo bem irada dos designers Richard Yaman e Victor Peter é um jogo que vai levar ali uns 120 minutos ou um pouquinho mais dependendo se você tiver jogando com a expansão e com o número de jogadores e as mecânicas são ação simultânea alocação de trabalhadores colocação de peças e sistema de pontos de ação qual é a pegada do Tickerion o jogo tem como cenário século 19 aonde cada jogador é um seu show e fazer as apresentações para ganhar fama e ganhar a Tickerion Stone que é uma pedra que vai dar poderes especiais né eles acreditam que vão dar poderes especiais a quem possuiu então jogadores eles competem por isso né ele é um work placement onde você vai colocar tanto o seu mago o seu mágico né quanto os seus funcionários para te ajudar a fazer as mágicas e preparar o show confere aí o bloco 2 onde meu é o brother Henrique que tá ficando mestre na explicação das regras explica um pouco sobre o jogo e mortos componentes e depois eu volto com as considerações finais no início do jogo cada jogador recebe um tablo indicando a oficina dele onde ele vai ter algumas ações ele recebe o mágico dele que vai indicar a especialização dele ele começa com uma magia já conhecida né um truque mas já conhecido ele começa com um pôster dele para indicar caso ele faça alguma divulgação ou não do show ele começa com uns tokens para indicar o truque que ele sabe fazer que ele vai preparar durante a partida token do mágico um token de ajudante e ele recebe um ajudante especializado com uma habilidade existem três aquele pode escolher desses bom esse aqui é o tabuleiro principal onde você vai precisar onde você aloca os trabalhadores a gente tem quatro áreas principais para alocar os trabalhadores sendo o centro da cidade aonde você pode contratar um especialista novo aprender uma magia nova ou pegar dinheiro no banco no marketing você compra os equipamentos necessários para fazer os truques que vai depender de cada truque você pode fazer a compra do jogador aqui você faz um pedido imediato e nessa nessa casa você faz um pedido posterior onde ele vai chegar um produto no futuro uma encomenda o teatro é onde você prepara a sua apresentação você vai ter vários dias diferentes cada uma tem uma bonificação ou uma penalização de acordo com a apresentação o teatro é diferente da apresentação normal ele não é somente uma locação você tem que preparar as mais dias primeiro e depois botar um mago para apresentar o beco escuro ele é uma expansão do jogo ele não é obrigatório no jogo e ele acrescenta algumas variedades como regras diferentes por turno e habilidades diferenciadas para quando você aloca os seus trabalhadores o jogo ele funciona para alocar o trabalhador ele tem as casas diferenciadas para a quantidade de jogadores se você está jogando em quatro pessoas que é o máximo de jogadores o primeiro entrar vai ter uma vantagem que ele vai ter mais duas ações o segundo mais uma ação e o último não tem ação nenhuma extra sendo que cada trabalhador tem uma quantidade máxima de ações que ele pode fazer sendo que o mago pode fazer três ações os ajudantes auxiliares podem cada um fazer duas ações e o aprendiz pode fazer apenas uma ação se eu pegar um trabalhador especialista como engenheiro por exemplo que ele tem duas ações e foi o primeiro entrar no mercado eu somo dois com mais duas ações eu teria quatro ações você sendo o terceiro entrar na locação de trabalhadores você ganharia só mais um de ação sendo fazendo hoje o quarto jogador ele já não tem nenhuma vantagem ele ficaria só com a quantidade de ações do trabalhador que ele colocaria no lugar seria um durante a fase da fase do trabalhador uma das coisas que você faz é preparar a magia preparar a magia você pega um token de símbolo para indicar qual é o tipo de magia ea quantidade de tokens que ele indica nesse caso aqui apenas um então você tem uma magia pronta preparada para apresentar durante a fase de preparação de trabalhadores no teatro você vai alocar o trabalhador na primeira ou segunda casa para indicar que você está travando aquele dia com uma apresentação sua quando você aloca o trabalhador você vai pegar a quantidade de ações que ele tem e vai botar a quantidade de magia que tem nesse caso ele só tem uma magia para preparar então vai pegar a magia vai escolher um local um dos teatros para apresentar e vai colocar ele tem que respeitar o símbolo da magia que é o se especializa dele então ele tem que fechar um link nesses círculos de forma que o símbolo sempre encaixa no link na fase de apresentação todos os jogadores que tiverem um mago presente na do teatro para apresentar a magia ele vai escolher qual das apresentações estão disponíveis para ele e vai apresentar magia naquele naquela época sendo que ele tem que ter pelo menos uma magia dele preparada no teatro nesse caso o jogador amarelo não tem apresentação porque ele não não disponibilizou o mágico dele e o jogador azul tem então ele vai escolher apresentar esse e essa apresentação porque ele tem uma magia aqui ele apresenta todas as magias todos os jogadores tiverem participando recebem as pontuações e ele ganha o bônus a bonificação da carta nesse caso o jogador azul ele vai ganhar um ponto por essa magia que indica na a carta de magia ele vai ganhar dois pontos de vitória e três de dinheiros o jogador verde vai ganhar a pontuação de acordo com a magia dele e o jogador amarelo vai ganhar a pontuação de acordo com a magia dele mesmo eles não estando presente durante a apresentação eles são considerados mágicos convidados qual a minha dica para quem vai jogar triccarion pela primeira vez é não work placement então muita gente que tem costume jogar work placement já pensa logo vou pegar mais trabalhadores para poder poder fazer mais ações mas fica ligado que os trabalhadores eles têm um custo de salário que você precisa pagar no final de toda rodada toda rodada vai ter que pagar o salário deles ali então às vezes não vale a pena você fazer um rush de pegar mais funcionários na primeira rodada ou na segunda porque você precisa ter as suas máquinas as suas mágicas já funcionando para você poder ganhar fama e dinheiro e poder pagar esses caras beleza então no início eu gosto muito de pegar o management não gerente e tem um chamei bacana esses cama de pegar os funcionários você pode escolher um lado ou outro se o funcionário vai ser um homem ou mulher eu achei isso bem errado então se você pegar o manager ele te dá um bônus de um recurso a mais do que você já tem então se você comprar um material para fazer uma mágica você aloca nele e ele vale como dois materiais isso é bem maneiro não é que ele vale como dois materiais ele te dá um material a mais então isso é bem maneiro no início para agilizar você fazer as mágicas mas o triccarion é aquele tipo de jogo que o cara que começar no início a fazer muito ponto é o cara que vai quebrar a cara lá na frente porque ele está abrindo mão você está abrindo mão de se preparar mais para o mid e late game para fazer mágica no início então você tem que tomar muito cuidado nessas ações que você vai fazer para você poder fazer a sua mágica acontecer ganhar fama em algum dinheiro no início mas não sai desesperado para pegar mágicas e tentar fazer várias mágicas desde o início porque isso não vai te ajudar muito você vai estar abrindo mão de algumas ações importantes no início para poder fazer mais mágica beleza e outra coisa também nem sempre é necessário para você ganhar ponto de fama e dinheiro o seu mágico se apresentar se você conseguir fazer as suas mágicas e deixá-las montadas no palco e outro mágico executar aquela apresentação a mágica é sua você não ganha com a apresentação mas ganha por ser dono da mágica então você vai ganhar o que a tua mágica te dá de bônus ou ponto de fama ou dinheiro ou triccarion stone que são as pedrinhas que te ajudam a fazer as coisas mais fáceis então fica ligado nisso eu erro bastante quando eu jogo porque o triccarion entra naquele esquema eu vou falar melhor sobre isso na próxima fase quando eu falar sobre o jogo porque eu entro forte no mundinho então eu acabo quebrando a cara por causa disso eu acabo não tendo um bom desempenho no jogo porque eu já quero fazer muitas mágicas no início montar uma apresentação maneira e não é bacana isso é melhor você se preparar para você poder ter mais mágicas que dão mais pontos mais para o mid endgame para você ficar mais poderoso e poder ganhar mais pontos de uma vez só então fica ligado nisso recomendo começar com o gerente mas se você já quiser começar fazendo apresentações tem um engenheiro que te ajuda a preparar as mágicas melhor todos os personagens são todos os trabalhadores que você escolhe com poder especial no início são bons eles são bem bacanas para te ajudar mas eu gosto mais do manager porque você vai gastar menos dinheiro no início para conseguir os recursos e o que eu achei do jogo para começar minha nota para o Tricarion é 8 e meio para mim é um jogão é um baita de um work place eu gosto dele bastante ele apareceu nas minhas listas que eu fiz de top 10 de mecânicas e tal eu gosto bastante dele e como eu estava falando anteriormente eu tenho um problema absurdo que eu entro no mundinho eu quero ser aquele mago eu não estou muito ligado no lance das pontuações eu quero fazer mágica eu quero me apresentar eu quero ganhar pontuação e tal só que isso é bacana porque no início às vezes você tem que ficar meio quieto ali não se apresentando montando as apresentações mas não indo para o teatro se apresentar você tem que fazer o seu workshop ali funcionar melhor ter os recursos ter as cartas de ação melhores para poder otimizar sua apresentação então eu quando jogo Tricarion eu tenho um desempenho bem bem fraco não tenho um desempenho muito bom mas eu gosto muito dele porque eu entro nesse mundinho de você contratar funcionário de você aprender novas mágicas de você comprar os elementos para poder produzir fazer as mágicas é sensacional é um baita work placement é uma boa experiência ele tem uma expansão que nesse vídeo a gente já fala sobre ela que é o dark alley que ele dá umas cartinhas de pokémon é interessante é mas essas cartinhas de pokémon ela pode tipo bombar demais um certo momento do jogador e frustrar os outros jogadores né jogo de cartinha com poder é sempre complicado porque pode ter esse break aí de dar a quebrada no jogo e a coisa fica um pouco desequilibrada mas não desgosto da dark alley acho bacana ele dá um ele faz uma coisa que eu gosto muito que é aquele lance de cada turno é ter coisas diferentes acontecendo ações que valem mais ou menos eventos acontecendo eu acho isso bem maneiro mas pra mim o ponto grande do jogo o ponto alto do jogo é o esquema de você ter um mago diferente em cada partido eu sempre falo mago mas é mágico né daqui a pouco o cara vai castar um fireball né mas você em cada partida você vai ter um mágico diferente que ele é de uma escola de magia diferente e tem poderes especiais diferentes então você acaba meio que tendo que focar nesse poder especial na última partida que eu joguei eu joguei com um mágico que ele era o mágico do povo ele não tava muito ligado em querer se apresentar pra quem tinha grana não ele queria fazer show na rua eu achei isso bem maneiro então toda vez que eu ia em um local popular com meu mago com meu mágico no centro, no downtown pra comprar aí pra conseguir pegar novos funcionários pegar dinheiro ou se eu fosse no marketing pra comprar os materiais a população se amarrava que eu tava ali eu fazia uns trickzinhos pra população e ganhava fama isso era bem maneiro é uma ideia bem bacana que o jogo tem o esquema das escolas de magia de você linkar as magias pra fazer uma apresentação bacana o tile placement dele não é que quando você vai montar as apresentações você pega um marcador referente a sua magia e coloca ele no teatro lá pra você poder montar a apresentação o tile placement dele não é uma mecânica forte visualmente no jogo há de colocar tiles mas ele é super importante porque você criar os links entre as magias é uma apresentação melhor que você faz então quando você bota os seus tilezinhos nem sempre é bom você ter tiles de magia da mesma escola teve escolas diferentes pra que você possa fazer o link entre elas e fazer uma apresentação mais memorável pra ganhar mais fama e ganhar mais dinheiro então isso é uma parada bem maneira no jogo o Trickerion ele é um jogo que não tem previsão de lançamento no Brasil eu gostaria muito de vê-lo aqui mas ele é um jogo que não depende muito de idioma se uma pessoa souber inglês e explicar o jogo pra galera não tem problema nenhum já com a expansão do Dark Area tem que saber inglês porque vem as cartinhas com poderes Pokémon mas tirando isso é só um cara saber a regra e explicar pra mim a puta experiência de Work Placement eu entro forte no Munique nem no Rock and Roll Manager que eu quero montar a banda fazer as apresentações e tal e as vezes eu acabo não fazendo a pontuação bacana mas eu gosto muito do Trickerion por causa disso ele te põe no mundinho eu entro absurdamente no mundinho já joguei umas 4 partidas se não me engano com vários mágicos diferentes e o jogo é sensacional é uma boa rejogabilidade ele tem uma mecânica de Work Placement que é bem interessante que é um lance das energias quanto mais tempo você demorar pra chegar numa ação menos energia você vai ter disponível lá pra poder fazer mais ações isso é bem interessante é bem desafiador então se você tiver na gringa Trickerion é uma boa opção de você comprar jogo lá fora e trazer pra cá que não tem ir no mercado vale a pena é um bom Work Placement é uma boa experiência bem rapaziada a gente vai ficando por aqui não esquece de na descrição tem o link do PicPay pra você ver um plano pra poder ajudar o Aftermath esse é o mês de aniversário tem sorteio toda semana pra qualquer nível de apoio e dá um spoiler daqui se as coisas começarem a bombar bastante começarem a funcionar a gente vai ver um esquema bem bacana pra quem é apoiador a partir do mês que vem o Aftermath tá crescendo a gente tá na boquinha aí pra chegar a 4 mil inscritos então a gente tá conseguindo negociar coisas bacanas com patrocinadores com editoras então cara se a gente conseguir dar um boom bacana nesse mês acredito que a partir do mês que vem a gente consiga ter um esquema bem bacana pra quem foi apoiador diferente do nível então fica ligado aí ajuda o Aftermath que a gente precisa da sua ajuda pra continuar criando conteúdo também não posso esquecer de pedir pra vocês dar a moral pros nossos apoiadores a Estante 42 e a turnos a Estante 42 eu pretendo frequentar bastante lá porque fica bem perto de casa eu tenho ou se eu quiser por exemplo ir de ônibus tem um ônibus na porta da minha casa que me deixa a 2 minutos da loja então eu quero frequentar bastante a Estante 42 estar mais lá criar até conteúdo lá então dá essa moral o Lucas é um cara muito gente boa o Rio de Janeiro precisa cada vez mais de lojas marcantes não tem problema nenhum a Estante 42 patrocinar a Aftermath mas eu posso falar que a Game of Boards está aí também fazendo um trabalho sensacional a loja Red Jogos no centro do Rio todas elas já foram patrocinadores do canal a Game of Boards ainda é patrocinadora mas só do Instagram do Aftermath a Red já foi patrocinadora também aqui do canal e a gente precisa fazer esse cenário se consolidar mais não só Zona Sul, Tijuca e Centro mas em outros lugares do Rio de Janeiro também a gente precisa ter casas com mais infraestrutura assim para a gente poder sentar e jogar então galera vamos dar moral para quem dá moral para a gente para quem faz a coisa acontecer beleza? inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito curte e compartilha para ajudar a divulgação assista esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais